Olá, divos e divas! A gente já sabe que vocês estão acompanhando aí a quarta temporada de Corrida das Blogueiras. E que vocês provavelmente ficaram muito chocados com o resultado da prova de upcycling. Upcycling é uma coisa que é tendência. E vários famosos já usaram peças nesse estilo. E a gente vai conferir isso hoje, tá? Emma Watson, gente, ela usou um vestido feito com retalho de 10 vestidos antigos, mas assim, não tem 10 vestidos aí, gente. Mas não tem 10 vestidos aí, também. Não tem, você foi truqueira, Emma Watson. Ó, uma coxa! Só que isso aqui não é um upcycling. Porque ele só pegou o cobertor e jogou em cima. Não, mas o cobertor é feito de upcycling, entendeu? Mas eu não sei se você percebeu, além do corcente tem a calcinha de tênis também, tá? E pra tirar esse cardápio da calcinha, gente… Tem que desamarrar. Pra fazer um xixi aí… Eddie Gaga usou lá em 2010 o vestido de carne. O vestido de carne é um upcycling? Comenta aí o que você acha, eu acho polêmico. Semana que vem, a gente volta aqui na Corrida das Blogueiras com mais um conteúdo inédito pra vocês.